Os festejos juninos invadem também o mês de julho no Centro de Criatividade. Por causa da chuva, o tradicional concurso de quadrilhas Arranca Unha vai ter hoje a grande final. E a repórter Valéria Santana foi até lá conferir os preparativos para mais uma noite de cultura em clima de decisão. Oi Diego, boa tarde pra você, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Tá chovendo, mas o clima aqui é de pura alegria. Afinal de contas, acontece hoje a final do Arraiá Arranca Unha. Oito quadrilhas estão participando, inclusive tem um aqui que já já a gente vai falar com eles, que é século XXI. Mas antes a gente vai conversar com o secretário da Cultura, o secretário de Estado da Cultura, João Augusto Gama. Boa tarde, seja muito bem-vindo. É um clima de total alegria, de resgate à cultura, um espaço pra população. É, esse é o resgate da cultura sergipana, esse é o compromisso do governo do Estado de fazer essa festa belíssima que o povo de Aracaju, que o povo de Sergipe tanto gosta. Nós estamos cumprindo com o nosso bom dever, com o nosso compromisso, resgatando dessa maneira as nossas melhores tradições. Afinal, ia acontecer a semana passada, não deu por causa da chuva, tá chovendo ainda hoje, né? Mas assim, a secretaria reestruturou todo o espaço pra que houvesse condições de acontecer a apresentação. É, a chuva tá acontecendo, mas nós vamos apresentar, temos absoluta certeza do sucesso de hoje à noite. Como vocês estão vendo aí nas imagens, essa é a quadrilha Século XX, eles vão se apresentar, são um dos finalistas. E a gente vai falar agora aqui com o Joel Reis, que é o marcador da quadrilha. Joel, uma noite especial pra vocês, afinal de contas, esse ano vocês já conquistaram títulos, né? Com certeza, uma noite maravilhosa, né? Tá de parabéns, secretário de cultura, governo do estado, e mantém viva a tradição, sem identidade. E a gente vai em busca de mais um título, né? Porque antes da reforma, a Século X foi a campeã do título, então a gente vai em busca de permanecer o título e parabéns a todos da TV Atalaia. Muito obrigada, Joel. Então esse é o clima, viu? Junho acabou, mas ainda tem tradição, tem festa. E olha só, quadrilha, quadrilha Século XX. Chego, voltamos ao estúdio com você, porque eu vou ficar aqui pra poder ver se aprendo mais um pouquinho aí os passos da quadrilha. Boa tarde pra você, boa tarde a todos.